Olá, Davi. E olá a cada um de vocês que estão ouvindo esse áudio. Eu gostaria de não me identificar, até porque ainda continuo na instituição, não como pastor, mas como obreiro. Estou na instituição há 26 anos e há 25 como obreiro. Gostaria de relatar aqui que durante todos esses anos, somente presenciei ver a riqueza da cúpula da igreja e o quanto os obreiros que estão na outra ponta da lança têm mantido essa cúpula. Mantido com seus dízimos, suas ofertas, seus envelopes, todo dia é pregado envelopes. Peguei muitos pastores que passavam em uma reunião, dois envelopes. Já teve reuniões que pastores pregavam três envelopes, sem contar o envelope do dízimo. E vejo o quanto a vida dos obreiros têm necessitado de ajuda e essa igreja, a instituição, a igreja universal, diretamente a cúpula, não fazem nada. Obreiros, desempregados, obreiros, doentes, obreiros com problemas seríssimos. E o que a igreja faz com esses obreiros? Não fazem nada. Não fazem absolutamente nada. Conheço obreiros que precisam de um ortopedista, estão com problemas sérios na coluna, e a instituição não faz nada, não ajuda com nada. Obreiros se divorciando, obreiros doentes. E a cúpula não faz nada. Salvo alguns pastores que visitam o obreiro, salvo alguns, entre um ou dois é aquele que procura ajudar o obreiro. Mas, na verdade, o obreiro que sustenta essa instituição junto com o povo é aquele que... a instituição não faz nada. Posso dizer aqui que nesses 25 anos de obreiro, é surreal ver o carro dos regionais, Andy Rover, Jaguar, pastores que vivem muito bem, comem muito bem, se vestem muito bem. Lembro quando eu vi o vídeo do Alfredo, eu tomei um susto, porque eu não sabia que o Alfredo havia saído da instituição, e acompanhei os vídeos do Alfredo. E posso dizer que no meio dos obreiros, todos viam o vídeo do Alfredo. Pastores, todos viam o vídeo do Alfredo, pastores que não sabiam da vida regalada que o bispo Macedo vive, como ele é banquero, empresário, como que ele se enriqueceu tão, tanto, tanto, por ser responsável pela Igreja Universal do Reino de Deus. E vou falar mais. O vídeo, quando o Alfredo revelou o apartamento dele em Miami, quando eu estava sacrificando, eu estava sacrificando, vendendo tudo dentro de casa, vendendo tudo, eu vendi tudo, ele estava comprando um apartamento milionário em Miami. Isso é justo? Eu comecei a me perguntar, isso é justo? Quantas vezes, quantas fogueiras santas não colocaram o Monte Sinai no altar? E é para lá que eu vou, né? Botaram camisa nos obreiros, é para lá que eu vou, e nunca foram, e nunca foram, nunca pisaram lá, mas lá vai o obreiro, lá vai o membro, vendendo tudo que tem, dando a última gota, obreiros que tiraram suas alianças, por quê? Não, você tem que dar a última gota. Quantas vezes nós, povo e obreiros, subimos no altar, sacrificamos tudo, décimo terceiro, pagamento, férias, e desciamos do altar com outro envelope, porque o pastor botava dúvida na nossa mente, dizendo que nós não sacrificamos tudo, e que tínhamos que dar o perfeito sacrifício. É revoltante ver um vídeo que eu vi, vendo a Cristiane com as suas roupas caríssimas, celular caríssimo, de 10 mil, 15 mil, e às vezes o obreiro com aquele celular de mil, de 500 reais, vendendo para sacrificar. E se é justo, eu acredito que o pastor, que prega a palavra, não tem que passar necessidade. Não, não tem que passar necessidade. Mas também não concordo que a culpa da vida nesse luxo, nessa redonda de ouro, são tão ricos, e quem mantém isso são pessoas tão pobres. É por essa causa que eu faço esse vídeo. Você que é obreiro, que está me ouvindo, que eu não tenho vergonha em falar, que eu não dou dízimo, eu não dou dízimo. E pelo contrário, depois que eu parei de dar o dízimo, as coisas melhoraram muito para mim. Não, se eu estou certo, eu estou errado, é eu e Deus. É eu e Deus. Eu quebrei, eu digo isso de mim, eu quebrei, a algema que me escravizava. Hoje não me importo mais, quando o pastor bota no altar, os obreiros, e fala assim, o obreiro tem que ser exemplo, e tem que descer de botar com envelope na mão. Eu não pego mais envelope de fogueira santa. Há muitos anos que eu não faço mais fogueira santa. Eu não me importo mais com o que vão pensar de mim. Eu não me importo. Eu posso estar de obreiro. Eu não participo. Porque não é justo. Eu conheço uma situação de um obreiro que ele vendeu a casa dele para sacrificar. Há dez anos atrás. E há dez anos que esse obreiro vive de aluguel. E esse obreiro só não foi mandado embora, jogado na rua, porque a casa em que ele alugou era de um outro obreiro. Porque esse obreiro que vendeu a casa dele ficou desempregado e não conseguiu pagar o aluguel. Pera lá. E a igreja não faz nada. Obreiro que não tem consolo de pagar o aluguel, a igreja não ajuda. Obreiro doente, a igreja não ajuda. Obreiro passou necessidade, a igreja não ajuda. E você vê, a cúpula, milionária, comem bem, se vestem muito bem, vão a países de primeiro mundo, enquanto o obreiro, o imbro, que mantém tudo isso, continua na mesma. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Obreiros que compram material para a Santa Ceia, material de limpeza, o pastor quer fazer reformas, chamam os obreiros, chamam os grupos, as pessoas da sua pobreza tiram o seu tudo. Enquanto a cúpula tem tudo e não tira nada. Eu só queria te perguntar, você que é o obreiro que está me vendo, é justo isso? Você, pastor, tirar o único sustento, o único prato de comida do obreiro do imbro para dar para a instituição? É justo isso? É justo? Então, eu faço esse vídeo aqui, eu faço esse áudio como um protesto. Para que você, obreiro, repense, repense, se o que você está fazendo é certo, se o que você está fazendo é certo. Aonde você, obreiro, tem chegado com isso? Porque eu pensei nisso e eu tirei a minha própria conclusão e eu não cheguei a lugar nenhum. Há 25 anos de obreiro eu não cheguei a lugar nenhum. Eu estou começando a dar passos melhores quando eu me desvinculei dessa heresia, quando eu me desvinculei dessas mentiras em ver o bispo da igreja banqueiro. Por que o banco tem a ver com a igreja? O que a igreja fez com o Gladysson? Não sou da GLS, não sou, não tenho nada a ver, mas, quem é da instituição já deve ter visto o vídeo do Gladysson falando de milhões e milhões e milhões que ele dava à instituição e quando ele parou de dar esses milhões, você vê que eu estou lá dentro, que eu sei um pouco do que está acontecendo, da alegria de ver ele preso. Não tenho nada a ver com o Gladysson, nunca vi, não tenho interesse em conhecer, não tenho nada contra, nada a favor, sou simplesmente Newton, não sou pastor da instituição, não sou bispo, estou como obreiro, só Deus sabe o porquê, porque nem mesmo eu sei, porque não concordo, porque não concordo, porém, vê ali o Gladysson preso e eles tranquilos e felizes. Pastores que eu conheci, que viram com o trabalho do Gladysson, uma forma de sair da instituição, porque muitos não saem, porque não tem para onde ir, são capados e não sabem fazer nada, além de plantar envelope em um altar, muitos não sabem fazer nada, só sabem plantar envelope em um altar. Então, eu encerro aqui esse áudio como um desabafo, peço desculpas pela demora, mas realmente, essa situação, você é o brilho que está vivendo, pense, pensa, pensa, o teu único carro, vale a pena você dar para a instituição, sabendo que a instituição, já tem a quem comprar por um preço muito abaixo do mercado, porque não interessa se você comprar outro carro para a estação à vista, não interessa quanto custa o teu carro, porque interessa o dinheiro que vai entrar no cofre da igreja. Você vende a tua casa, não interessa de que forma você consiga comprar, o que interessa é que já tem quem compre quando estiver na mão da igreja, porque vai virar dinheiro para o cofre da igreja e você vai ficar sem. Obreiro, pensa, obreiro, pensa, para que muda tanto o uniforme? Obreiro, pensa nisso, se assim você desejar. Um abraço, tá bom, Davi? Deus abençoe.